O presidente da Câmara de Vereadores de Araras, Carlos Alberto Jacobetti, da Rede, tomou posse do cargo de prefeito agora à tarde. O ex-prefeito Pedrinho Eliseu, do PSDB, foi impedido de continuar na prefeitura pela lei da ficha limpa. Araras já tem um novo prefeito, mas nem todo mundo estava sabendo. Não, não estou sabendo, não. Pedrinho Eliseu, do PSDB, que foi eleito em 2016 com mais de 28 mil votos, foi afastado da prefeitura. Após o Supremo Tribunal Federal negar um recurso da defesa, Pedrinho só estava no cargo porque tinha sido beneficiado por uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. É que em 2016, o ex-prefeito concorreu às eleições, mesmo tendo sido considerado inelegível pela lei da ficha limpa. Só que em abril desse ano, o Superior Tribunal Eleitoral havia cassado a liminar que mantinha o registro da candidatura de Eliseu. A defesa de Pedrinho recorreu ao STF, mas dessa vez o Supremo negou a liminar. Quem assumiu a prefeitura da cidade foi o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Alberto Jacobetti. Ele tomou posse na tarde dessa segunda-feira. A gente fez o ato formal, que por força de lei, todo prefeito tem que ser empossado e diplomado. No caso da gente, foi através do juiz. O juiz já mandou o comunicado, então isso, vamos dizer assim, foi o diploma. E a posse foi agora, via Câmara, a nossa presidente agora, a Anete dos Santos Monteiro Casagrande. Pedrinho Eliseu gravou um vídeo em apoio ao novo prefeito. De dizer para o prefeito Carlos Alberto Jacobetti que nós estamos juntos, que ele conte comigo naquilo que for necessário. Carlos Alberto firmou um compromisso com o ex-prefeito de não mudar nenhum servidor público enquanto estiver no gabinete. Ele também pretende seguir os mesmos projetos. Não vou dizer para você que está havendo uma transição de governo. Está havendo uma transição apenas da função do prefeito. As secretarias vão ser mantidas, os projetos também serão mantidos. Agora, o cartório eleitoral da cidade espera um ofício do TSE para definir quando vai acontecer a próxima eleição para prefeito. A preparação deve demorar cerca de 30 dias.